e aí ficou assim gente olha e aí é assim desse jeito tá eu achei que ficou só aqui do lado que Ficou um pouquinho no meio, aí aqui atrás fica bem, tá vendo? Fica bem cavadinho atrás, tá? Fica bem cavadinho atrás. A parte de cima fica em dúvida, tá vendo? Aí a parte de cima que eu tô em dúvida se eu vou tá usando ou não. Então, beijo, amo vocês todos, espero que vocês estejam gostados. Aí agora o próximo vídeo vai ter a novidade aí, tá bom? Essa é eu mesmo.